Se vocês tiverem me ouvindo bem, se não tiverem, vocês vão me falando, se de repente por algum motivo não estiverem me vendo bem, qualquer coisa me vão me ensinando, por favor. Se tiver, eu tenho que deixar aqui, não vou passar ainda slide, vou mandar para vocês depois, porque, na verdade, eu vou ser muito sincera, não consigo montar, fazer os meus tratamentos, mas eu mando alguma coisa para vocês amanhã, nem é não hoje, né? Ou até segunda, mando para o pessoal de suporte, certo? Então, meu nome é Cecília, eu sou advogada, eu coordeno aqui esse núcleo temático de Direito Coletivo da ESA, e eu sou mestre em Direito, tenho uma obra de proteção de dados pessoais, na relação ao trabalho, com o professor Leonardo Gutierrez, a professora desembaradora Ivani Continho Bramante, E hoje nós vamos falar sobre esse curso novo, que é de novas tecnologias de reflexo no direito de trabalho. Se tiveram aula com a professora Selma, é difícil fazer aula depois da aula da professora Selma, então, se vocês acharam, se vocês gostaram, como que foi a aula? Foi boa, foi interessante, foram para o metaverso, conheceram, infelizmente não conseguiu participar, porque eu estava em aula também, maravilhosa. Bom dia, professora, bom dia a todos. Foi maravilhosa a aula dela, gostei muito. Bem, prática e muita coisa, assim, que a gente não está acostumado a ver, né, em relação ao metaverso, principalmente, que é o mundo novo. E, assim, eu gostei bastante da aula dela, pelo menos na minha opinião, foi ótimo. Ai, que ótimo, gente, eu estou tão feliz que a gente vai montando curso, a gente quer ouvir, mas a gente sabe da coisa, essa... A aula é admitido com eco? Eita, o que será que está acontecendo? O que será? Não estou sentindo esse problema. Dá uma olhada aí, porque aí o suporte pode me ajudar, porque eu estou em fone, está tudo... O que eu sempre fiz aqui? Tenha uma olhada, por favor. Às vezes a aula, às vezes, da estérmica também? Vocês estão... Deem uma olhada, por favor, se a gente não fala, a gente vai que o suporte vem, pode afiar em alguma coisa aqui, né? Então, vamos começar, a gente vai falar sobre... Tem áudio aberto. A imagem está travando? O que fala isso, meu Deus do céu? Vou ver aqui. Vou fazer o seguinte... A minha porta aqui está fechada, talvez... Eu já que estou na internet. Então, vou abrir a porta... O licença dela foi... Vou abrir essa porta aqui, para vocês não... Não podem ficar mais. Vamos ver aí. Vou pensar, colocar no outro, no sentido de voltar. Está bom, mais ou menos, está falhando ainda, porque daí, senão, eu vou mudar o efeito. Está conectado um pouquinho longe. E talvez... Estou com áudio, mas talvez vocês escutem um bebezinho, às vezes, aí. Vou abrir a porta. E... Minha filha está ali, está ótimo, apenas tem um delay na internet. Ok, obrigada, Alessandra. Bom, espero que eu fique tranquilo, porque eu deixo o nome de casa fechada, aí, na zona da minha bebezinha. Mas, está tudo ótimo, está tudo lindo, e vamos que vamos, certo? Então, qualquer coisa, vocês falem comigo pelo chat, estou aqui, e eu vou me frequentando dar feedback, me deixando dúvidas, vamos conversando. Se preferirem, no final da aula, não podem ter dúvidas. Fiquem à vontade, tá? E, então, nós vamos falar sobre inteligência artificial, discriminação pré-contratual e atuação de sindicato, certo? Mas, antes de a gente falar, propriamente, o tema, a gente precisa passar por alguns pontos, né? Por algumas, discutir algumas questões. Um deles é a questão da... que nós estamos na sociedade de informação. Essa é a era, né? A era que nós estamos agora. Não vou ficar fazendo histórico e tudo, para que não fique a aula cansativa, tá? Porque a gente aproveite o máximo aí, na parte de discussão mesmo. Mas a gente tem que saber o que é o que é a sociedade da informação, né? Ela é um ecossistema que se utiliza de muitas informações. Então, nós temos muitos dados hoje, né? E, portanto, temos imensos big data, que é um lugar, uma quantidade imensa de dados. E, a gente precisa saber que esses dados nem sempre serão transformados em informações. Mas, por aí, vamos lá. O que é isso? Nós estamos falando em dados, informação, conhecimento. Nós vamos ter que entender um pouquinho isso para voltar e entrar de novo nesse assunto. Para entender um pouco sobre esse momento em que nós estamos vivendo. Nós precisamos fazer essa diferenciação, tá? Que dados são diferentes de informações que são diferentes de conhecimentos. Porque a gente precisa entender sobre os dados, compreender os dados. Eles podem ser, por exemplo, dados que tudo hoje é considerado dado, por exemplo. Hoje não, né? Tudo é dado. Então, nós temos na GPD, por exemplo, que faz essa proteção de dados. Mas ela faz qualquer, ela protege qualquer dado. Os dados podem ser qualquer informação esparramada, bagunçada, tudo é dado. Então, sombra é dado, luz é dado, som é dado. Tudo isso é dado, tudo isso é considerado dado. Mas, peraí, a GPD, ela faz essa proteção desse tipo de dado? A GPD, ela protege o dado pessoal, o dado que tem relação com pessoas, né? Que é vinculado com pessoas. Então, dados, quando eles não possuem nenhuma conexão, né? Como eu falei, eles necessariamente não têm uma conexão com o outro. Então, eu posso ter um e-mail, um telefone, um nome, tudo desconectado. Às vezes, você não consegue um nome, aliás, com um e-mail, né? ABC, arroba, gmail, ponto, ponto. Você não consegue esse dado totalmente desconectado, saber a quem se refere, né? Então, a gente precisa identificar, se não é identificado, para ter o alcance da LGPD. Então, quando o dado, ele não ainda identificou, não terminou identificado em uma pessoa, quando ele está só, ele está esparramado, ele é um dado, mas ele não identificou. Então, ele, a lei, ela protege esse pequeno pedaço, né? Ou seja, de dados pessoais, que precisam ter um tratamento adequado, para que as pessoas possam ser devidamente, ter devidamente essa utilização conforme a legislação da LGPD. Então, a partir desse momento, eu consigo ligar um dado no outro. A partir do momento que eu consigo fazer isso, que eu tenho um dado, ele solta, eu tenho um número solto. A partir do momento que eu consigo linkar ele, passa a fazer sentido, aquilo passa a ser útil para mim, aquilo passa a ser o quê? É uma informação. Então, dados. São partículas, as menores partículas, parramadas. Ela pode não te dizer nada, né? Ela pode ter um número ali, isso é dado, bagunçado, parramado, não linkado. Mas a partir do momento que ela liga, que ela passa a ser útil para mim, aquele e-mail, aquela informação, que passa a fazer sentido, então, essa informação que era desorganizada, e agora faz sentido, que eu consigo valorar, conectar, ela passa a ser uma informação. Então, a informação que é o dado linkado. Então, eu trago aqueles dados, que eu consigo, eu falo numa sequência, que traz alguma informação que pode ser útil para mim. Então, ela não necessariamente vira conhecimento, mas ela é uma informação. Então, o dado, a menor partícula, está ramado, bagunçado. A partir do momento que eu identifico, eu consigo, que eu conecto um dado no outro, eu posso trazer uma informação. Então, a partir do momento que eu consigo valorar, certo? Se eu tenho diversos dados, por exemplo, se tiver muito rápido, a gente me informa, porque eu sei que é meio pesadinha essa parte. Se eu tenho, então, diversos dados, de determinadas pessoas, e eu coloco na sequência, e aquilo passa, então, para o sentido, nós podemos trazer essa informação interessante, útil para nós, né? E se isso passa a ter valor, ser útil para mim, isso passa a ser uma informação. E aquilo pode fornecer o quê para mim? O conhecimento. Então, nós vamos imaginar três ciclos. Um pequeno, quando está na partícula, o dado, um pouquinho maior, que está a informação, e um pouquinho maior ainda, que engloba os dois, que é o conhecimento, né? Então, o dado linkado, categorizado, ele pode gerar essa informação. A partir do momento que eu consigo entender e trazer aquilo, interpretar essas informações, eu posso ter o conhecimento sobre aquilo. Por exemplo, quando a gente consegue, quando a gente vai estudar alguma determinada matéria, né? Então, a gente tem ali diversas informações. Temos vários livros ali, diversas informações, né? Todos os dados, mas informações já linkadas, que fazem sentido. A partir do momento que eu interpreto aquilo e compreendo essas informações, eu passo a ter o conhecimento sobre determinado assunto. Então, seria essa parte, essa capacidade que temos de juntar essas informações, somada à vivência, claro, que nós temos, os valores, né? sobre o que nós passamos, sobre todas essas informações, todos esses conhecimentos, é claro que você tem essa capacidade para poder ajudar as informações, somar, interpretar e gerar conhecimento. Se há relações, se compreender, gerar essa área de uma forma interessante, que eu compreenda, que eu interpreto, isso vai gerar o conhecimento, certo? Então, o dado, lembrando, vou repetir, gente, porque foi uma parte bem um pouco chatinha. Então, o dado é essa parte, é a menor porção, e a partir do momento que é estruturado e somado a outro dado, ele vai gerar uma informação. E a partir do momento que eu consigo interpretar e compreender, aquilo gera o conhecimento, certo? E é isso. Os dados são tranquilamente obtidos por máquinas, tá? Os dados podem ser obtidos por máquinas. Elas conseguem obter esses dados quando passar de um algoritmo, quando passar de um algoritmo, ela consegue interpretar aquilo, o algoritmo determinado cálculo, que transforma o dado nessa informação, ela consegue trazer aqui, gerar informação. Então, elas são tantas, as máquinas conseguem tranquilamente obter esses dados, certo? E transformar aquilo por meio do algoritmo, por esse cálculo matemático, ela consegue fazer transformar aquilo numa informação. Então, o algoritmo é um talco matemático, tá? Uma sequência de raciocínios que são colocados em instruções para chegar a um objetivo. Um algoritmo, portanto, ele conta, a pessoa que se ama falou, deve ter falado com vocês, mas ele conta com entrada e saída. É como se fosse uma receita de bolo. Você tem todos os ingredientes, o input, tá? Que são as entradas, e aí a saída, o output, que seria a questão como o bolo, os ingredientes que a gente juntou, se transformam no bolo, certo? Então, é o resultado. O input são esses ingredientes, são as entradas, os dados de entrada, e o output seria o bolo. O resultado que essa máquina pode trazer para nós, o algoritmo, perdão, pode trazer para nós. Então, é importante saber que o dado, ele é facilmente tirado de um lugar e posto em outro. Por isso que é tão fácil roubar os dados, certo? A gente escuta, e hoje vemos tanto na mídia sobre essa questão, sobre essa guerra cibernética, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra cibernética sem arma, guerra sem arma, mas que ocorre no mundo digital. Então, ao invés de soldados, hoje nós temos hackers, e isso está acontecendo muito. Esse roubo de dados, eles são tirados de um local e postos, levados para outro, certo? E podem ser, a partir do momento que esses dados podem ser coordenados e transformados em informações úteis, eles precisam ser protegidos. Tem que ter essa preocupação. Por isso que hoje nós temos essa preocupação grande com os dados. E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas meu dado, meu CPF está aí, todo mundo, todo mundo tem, vou ter que dar uma fechadinha no chat, gente, se não eu leio, eu dou um pouco no raciocínio, mas eu estou a ter ligado porque eu vejo que tem informação ali. Então, esses dados, a partir desse momento que eles podem ser tirados de um lugar e colocados em outro, roubados, eles precisam ser protegidos, que é essa situação. Ah, mas a minha CPF está aqui em todo lugar, é proteger meus dados, eu não tenho, não é nada, é tranquilo, o tamanho já está em todo lugar. É sempre ter essa preocupação, gente. agora, para a gente perder essa informação também, ela tem que ser protegida porque a partir desse momento em que eles limpam, eles conseguem fazer compras, conseguem fazer, transferir, não sei se vocês viram, transferir imóveis de uma pessoa para a outra com essas informações, com esses dados, e os dados são vendidos. As pessoas falam, mas eu posso vender os meus dados? Então, hoje é considerado como considerado direito fundamental, nós não podemos ainda de personalidade vender os nossos dados, mas nós sabemos que na Deep Web os nossos dados, infelizmente, estão sendo vendidos. E mais curioso ainda é que a gente vê notícias de que os dados brasileiros são vendidos com valor baixo. É uma coisa, são os dados informados que a gente vai ter ainda e a gente vai questionando, por que essas coisas estão acontecendo. Mas eu tenho que ter um monte de dados, sem que ele seja relacionado, ainda sem que ele seja bagunçado, é preciso que eles passem por um processo, essa informação. Porque eu tenho um monte de números, o que é aquilo? Aquilo é uma conta bancária, as contas bancárias? Aqui são CPFs, o que é? O que são essas informações? Então, é preciso que o homem, o ser humano, dê um parâmetro para isso, para a máquina. E a máquina vai lá, ou mandada de um lugar, ela precisa saber exatamente o que são esses dados. Um monte de número, eles não estão limitados, você não sabe onde é, o que é, o que é. Então, é preciso que tenha esse algoritmo, esse cálculo, que a máquina consiga entender, compreender, que o homem dê essa informação, esse parâmetro, para a máquina, para que ela possa entender e identificar tudo isso. Então, a máquina, ela consegue obter essa informação, que eles dão, então ela consegue facilmente obter os dados, e ela consegue obter a informação. Mas, se ela consegue ter conhecimento, ela não adquire conhecimento, tá? Mas, ela pode filmar conhecimento. Então, o conhecimento, ela é do homem, por exemplo, pelo que nós falamos, é preciso uma interpretação dessas informações, valorar, fazer toda essa experiência, para que a gente possa, a partir daí, somada a aquelas informações, conseguir ter um resultado, saber exatamente o que aquilo diz, e compreender, e fazer, aquilo passa a fazer parte de você. Então, as máquinas, elas simulam conhecimento, mas elas não podem adquirir o conhecimento. Esteve, pode falar. Professor, em relação a essas máquinas, que é, vamos falar, da inteligência artificial, seria possível uma máquina, ela, se autocriar, ou não? Tem que ter a mão do homem. Ou ela, tipo, de informações ali, ela acabar se, como é que posso dizer? Se é, se autocriando, né? Existe essa possibilidade, ou não? Teria que ter a mão do homem para colocar essas informações e ela poder funcionar. Essa é a minha dúvida. E autocriar, se a máquina se autocriar, eu... Como se fosse um robô, um robô na internet, como se fosse um vírus ali, né? Isso que eu quero dizer. Dentro da internet, entender um robô. Uma máquina inscrito. Isso é o internet. Mas, sei lá, desculpa, o meu pensamento é em relação a um robô, porque a... a... há pessoas que falam na internet que tem uma inteligência artificial que foi criada há cinco anos que ela está girando aí pelo mundo virtual. Então, eu queria saber se essa possibilidade tem, se existe mesmo essa possibilidade, ou é só boato? Ou isso não, não tem como? É. da machine learning acha que está falando que essas máquinas tem antes essas... Será que é sobre isso que ela está falando? Porque, assim, nós estamos falando aqui dessas máquinas com algoritmos. Nós estamos falando o porquê que essas máquinas conseguem obter esses dados, né? Conseguem obter esses dados por meio do algoritmo transformar esse dado em informação. Nós vamos chegar na machine learning já. Não sei se é exatamente esse que você está perguntando. Porque, assim, a gente está na parte jurídica somada a parte da inteligência artificial aí com esses algoritmos, né? Somado para que? A gente entender que elas conseguem sim transformar porque são muitas informações, são muitos dados que são postos ali, os inputs, né? Que são cada vez mais complexos, né? E está cada vez mais complexos. E esses a gente vai chegar também nos bid-datas que são esses elementos repositórios que nós temos hoje hoje não, né? Que nós temos sobre que tem essa quantidade infinita aí uma quantidade imensa de dados, né? E a partir dessa do algoritmo desse cálculo matemático essas entradas não são fornecidas os dados essas são as entradas dos inputs e aí a gente a partir daí faz uma leitura com o algoritmo que vai conseguir transformar isso numa informação vai conseguir organizar essa informação entendeu? Então, essa máquina que consegue essa informação de dados qualquer coisa você vai me perguntando o pessoal que tem transição por isso por favor tá? Elas podem simular mas não então não adquirir o conhecimento como a gente já falou né? Então, como nós sabemos a diferença agora de dados de informação e de conhecimento nós podemos entender e a partir disso esses dados conectados que geram informação e nessa sociedade de informação que vivemos temos essa quantidade imensa que a Alessandra acabou de falar sobre essa quantidade imensa de dados que não necessariamente vão ter valor são todos os dados a gente imaginar uma quantidade imensa de dados em que vivemos é em que nesse lugar nesses repositórios não necessariamente eles vão ser informações são todos imaginar um monte de dados então a informação vai ter quando ele foi linkada um ao outro e foi compreendida aquele bom aquilo vai virar essa informação então esses big data os locais repositórios de dados é qualquer coisa você pergunta é o que? é um imenso conjunto de dados que podem ser produzidos por várias fontes então são dados que são criados o tempo todo seja por humanos por máquinas nas redes sociais tudo é nada lembra que nós falamos? sombra som imagem tudo isso é nada lógico quando a gente fala em dependência nós estamos falando em dados pessoais nós estamos precisando qualquer dado pessoal que a lei protege e ela fala desde que você identifique ou torna identificada uma pessoa então axz arroba gmail.com não é um dado que é protegido ele não torna identificado pela lei ele não é identificado não é protegido porque ele não torna identificado uma pessoa você não consegue saber mas a partir do momento que eu tenho um arroba Ana Cecília Martins o meu no Instagram por exemplo você sabe que é só isso você já consegue tornar identificado mas se eu tivesse precisar saber ah é uma advogada se você chega na empresa ah eu preciso falar com uma advogada que eu fiz audiência ela é do interior o nome dela é algumas informações que vão somadas elas vão se somando você consegue tornar identificado identificar a pessoa ah eu sei qual que é o interior uma mulher ela está aqui você consegue identificar você quando chega na pessoa mas ela pode tornar identificado essa é a proteção de dados que nós estamos falando lá da questão da LGPD tá todos os dados imaginando ainda eles não são protegidos pela LGPD então aí todos eles são esses bigratos repositorios de datas que foram produzidas por fontes humanas por máquinas por redes sociais tá eles alimentam a inteligência são esses dados que vão alimentar a inteligência os inputs os dados de entrada tá é o tempo todo alimentado então eles geram esses dados há uma quantidade de dados imensa de dados a todo instante e a sociedade da informação nem é tão antiga assim tá ela foi iniciada aí com a internet né que possibilitou essa programação de informações e hoje sabemos que ocorre por exemplo na Ucrânia a guerra da Ucrânia por exemplo o que acontece lá em segundos a gente já tá sabendo aqui isso são barrieras que foram quebradas por meio da internet então a gente querendo ou não gostando ou não da internet das redes sociais hoje eu posso ter um contato com uma pessoa que tá no Giacomo por exemplo e se quer eu a via ou enfim nós sabemos que tem internet por exemplo nós aqui estamos cada um em um lugar e graças à internet as redes sociais nós podemos nós tivermos agora contato consigo ter contato e então postando ou não nas redes sociais postando ou não no Facebook que é pro barreiro ou essa queda de barreiro tá então nós estamos nessa sociedade de informação que tem como proposta de inovações tecnológicas que possibilitam essa propagação rápida de informação que vemos agora com 5G que aumenta ainda e que percebemos que essa tecnologia está em todo momento nosso no descanso lazer no trabalho o tempo todo nós temos aí no iPhone no Android nós temos aí o tempo todo essas informações que por um lado é bom porque eles facilitam muita coisa e otimizam o nosso tempo nós sabemos também que essas ferramentas elas ajudam o ser humano a encontrar por exemplo serve de sua preferência buscar um projeto mais rápido então eu consigo usar aí aplicativos que conseguem traçar o projeto mais rápido tudo isso são formas que a própria internet vai fazendo essas evoluções tecnológicas vão fazendo para nós então há uma transferência de decisões de decisões para os algoritmos e vou abrir aqui 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 então eu vou falando então hoje a internet oferece para nós às vezes aparece o produto que nós gostamos então nós conseguimos fazer tudo isso graças a essas novas tecnologias então o que é o algoritmo de uma forma ampla é um procedimento é uma direção que é dada uma sequência de passos que como a gente falou lá atrás que como se fosse uma receita de bolo um passo a passo que é dado para solucionar um pouco esse problema como se fosse ensinando a máquina ensinando a máquina que são essas instruções que são dadas para elas através de um método matemático que nós falamos também organizado por meio dessas instruções e que fazem com que aqueles dados passam a ter sentido passam essas diretrizes dadas para a máquina fazem com que gera informação pode falar é mais fácil ver só o que levantou aqui mas eu vou ler aqui professora em relação a questão consumirista porque assim eu já percebi que quando a gente está navegando tanto faz ser Instagram Facebook qualquer rede se você pesquisa algo na internet pode ser no Google começa a aparecer várias coisas em relação àquilo isso não seria de uma forma abusiva para o consumidor a gente que está ali navegando porque se torna tão frequente que se fica chato entendeu qual seria essa 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 política deles de utilizar isso não seria um pouco abusiva sim nós vamos até falar também um pouco mais para frente mas não sobre a questão de consumo mas quanto a relação de trabalho mas é uma questão bastante interessante essa porque é assim algo que a gente muito escuro nós não sabemos exatamente como isso acontece nós não sabemos assim que eu digo a gente está ali olhando mesmo a gente offline eles captam até um estudo depois eu falo sobre isso o Facebook consegue captar informações por exemplo sobre as nossas curtidas sobre localizações sobre sobre todo esse andamento sobre quando a gente para mesmo estando offline ele consegue captar isso e por isso que às vezes o Facebook eu falei eu já falei sobre isso e agora o Facebook ou o OU o meu protagonista está me mostrando uma determinada informação em produtos que eu falei eu já falei isso já aconteceu com vocês deve ter acontecido né a Sérgio está falando sobre isso e isso é sim lógico que ele sabe isso vai além essa questão da automação vai além e entra na nossa privacidade e nós não sabemos de que forma exatamente isso acontece né então assim é uma forma indireta não é uma forma direta que ele está perguntando ali tal o que você quer comprar o que você quer e de repente aquilo começar a aparecer para você não é só isso vai muito além às vezes um lugar que você é possível existem estudos que falam sobre verificações de pessoas que você sabia onde elas estavam qual localização elas tinham passado em alguma manifestação você consegue e através dessas informações e ligando e entender o que está o que está aquela pessoa quer qual é a probabilidade às vezes você sabe essa pessoa mora em determinado local mas a partir dos acessos às curtidas é possível você saber a questão racial é possível você saber o sexo é possível você saber tudo isso então hoje ainda é aprescida existem projetos para regulamentar essa questão da inteligência artificial também mas aqui como marco no Brasil marco regulatório mas existem essas questões que são realmente abusivas porque elas entram em uma esfera de intimidade de privacidade você não tem mais privacidade é uma coisa muito assustadora até uma vez a gente viu na internet colocando a câmera dele com uma fitinha e aí você fala peraí como assim então quer dizer que agora está desligado mesmo que ele seja fora da internet captando captando essas informações então são coisas que tem exatamente tem essas informações que estamos fazendo onde estamos e com essas vezes você não sabe exatamente onde você mora mas com essas informações identificar o bairro identificar por exemplo se você tem uma provavelmente uma questão social qual é a sua questão social em qual bairro você mora e aquilo traz um problema não sei se já aconteceu com vocês mas se você e uma outra pessoa está ao mesmo tempo procurando um hotel e saiu um valor para você saiu um valor para outra pessoa e vocês estão no mesmo aplicativo isso são questões que são debatidas hoje por que isso há discussões de que isso é em razão de toda essa informação prometida para a classe social conseguir selecionar pessoas para determinado local isso tudo feito através da inteligência dessas novas tecnologias então é bastante discutível mesmo e é abusivo com certeza e isso tudo precisa ser regulamentado a gente precisa entender a LGPD veio trazer essas formas de tratamento melhorar essas questões de tratamento tratamento trazendo base adequada isso não acontece o que eles estão coletando o que eles estão coletando nas curtidas o que eles estão coletando o que eu gosto o que eu não gosto o que eu falei eu já pego como assim para que isso é utilizado aí vão me perguntar quando eu falo sobre isso ah mas vai pegar a LGPD gente a LGPD é um interesse não é um interesse Brasil é um interesse mundial os países pararam muitos países chegaram a falar para o Brasil que não iria mais não havia essa proteção de dados não tinha nenhuma lei não tem um olho muito mais de 150 até onde eu sabia eram 150 leis sobre proteção do trabalho no mundo não proteção de dados que faz no mundo então hoje tem mais mas nós temos que ver que isso é um interesse que não é um interesse do Brasil não é uma ah mas uma lei que vai pegar ou não vai pegar não isso aí é um interesse muito alto se você não pega a gente funda simplesmente assim não tem como não pegar na verdade ela já pegou a questão das multas essa questão toda ela está sendo agora é foi feita aí uma audiência pública né sobre essas questões da dosimetria tudo e logo agora em setembro elas começam agora a autoridade nacional aplicar essas multas então por isso que é preciso que haja essa adequação à LGPD as empresas não estão aí achando que ah vamos esperar vamos ver é uma questão de tempo lógico que elas não vão sair de repente em setembro pegando e multando todo mundo mesmo porque não tem uma quantidade de pessoas para fazer isso mas vamos a intenção da MPD é essa formação de cultura essa cultura de proteção de dados essa é a intenção primeira primária da MPD não é multar é criar essa cultura da proteção mas vai isso vai ter que vai agora começar essa questão das multas e se não houver essa adequação vai ter nessa penalidade que pode ir desde uma advertência até uma suspensão da atividade do empresário sabe fechar praticamente o negócio do empresário e a partir do momento que você for uma multa se o negócio está andando de uma forma ou de outra você pode ou não ainda que a multa seja alta absorver esse valor mas de repente se há um dano uma reputação em março pode nunca mais voltar ao mercado né então tudo isso é bastante está sendo bastante discutido então não há uma questão de a gente está tentando aí agora com essa lei né de decisão da lei 3.769 fazer procurar nessa questão aplicar toda essa proteção de dados para que haja para que agora a gente já tenha uma regulamentação mais específica nós já tínhamos proteções na constituição na própria lei de proteção de consumo a gente já tinha algumas questões o PROCON mesmo tem aplicado muito tem atuado muito nessa questão de proteção de dados então a gente vê aí que não é só uma questão da NPD é uma questão de PROCON Ministério Público Ministério Público do Trabalho também né na nossa área e que vai cada vez mais aumentar aí essa 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 cultura melhorar essa cultura de proteção de dados e realmente é abusivo tanto que a gente está aí lutando e logo melhorando essa cultura de proteção de dados que isso é o fim mais difícil de se buscar inclusive quando você faz a implementação na minha empresa essa é a parte mais difícil é a mudança da cultura é a parte do treinamento e proteção de dados então voltando a gente está falando sobre o algoritmo de uma forma bem lenta né que é um procedimento uma forma de uma direção uma sequência de passos que é dado como uma receita de bolo aí que são dados dos inputs que são dados dados e a partir de um cálculo matemático desses cálculos desses códigos né as diretrizes que vão ser seguidas pela máquina que chegam às informações a inteligência artificial que encontramos aí então todo o tempo a Ciri Ok Google toda essa que muita ajuda que pode ser conceitada como sendo uma simulação ou uma reprodução da capacidade do ser humano né na tomada de decisão é baseada em algoritmo tá tudo isso são algoritmos muitas vezes ensinados né para essas máquinas que hoje são conhecidas e que foi que a Alessandra falou o que hoje envolve o aprendizado da máquina é o machine learning né então tudo isso é o essas essas é Ok Google e todas essas informações da Amazon e tudo isso são essas questões que tornam como se fosse ensinando a máquina de como ela deve agir certo ele funciona o algoritmo de uma forma então de entrada como falei do input e outra de saída o output e isso para alcançar o resultado pretendido ele por si só não faz nenhum juízo de valor o algoritmo tá ele não vai chegar a partir daquele dado fazer um juízo por si só de valor tá ele vai ser a partir de uma correlação com os dados ele vai conseguindo de uma forma bem definida trazer aquele resultado e vai tomando decisões a partir dessa quantidade de dados das correlações então em razão dessa evolução das informações os algoritmos se tornaram cada vez incompletos né cada vez mais conseguindo definir e resolver cada vez problemas incompletos o nome que é bastante importante para a inteligência artificial é de Alan Turing um matemático britânico de 1950 que fala sobre essa questão importante sobre a questão de as máquinas pensam trata as máquinas pensam ele traz essa nova questão num artigo que ele desenvolve chamado Teste de Estúdio um jogo como se fosse um jogo de imitação tá em lugar de se imitar uma série de um adulto ele vai programando isso tudo e previamente essas alterações matemáticas ele treina vai treinando treinando o computador para que ele consiga imitar o ser humano então esse é o máximo na verdade de 1950 quando ele traz sobre esse teste de estúdio a partir dessa fase foram lançados vários acessos de desenvolvimento para técnicas de aprendizagem da máquina machine learning ou seja em vez de você programar deixar a máquina descobrir por si mesma de uma forma que ela permita aprender por conta própria então aprender como você vai dar esses dados vai informando vai alimentando com esses dados e vai dando exemplos para elas são informações que vão passando e é possível então vai treinando o algoritmo é como se fosse uma criança você pega uma criança e mostra para ela o cachorro que vai lá ao ao ela olha aquilo e fala ao ao então a partir daí a hora que elas dão um braço ela vai falar ao ao porque ela identifica aquele bichinho como de quatro patas como sendo ao aí você fala miau ela vai miau aí quando ela olhar uma vaca ela vai poder falar ao ao e aí você vai a partir de fazendo essas distinções como exemplos ela vai aprendendo e assim é da mesma forma o algoritmo então a partir desses exemplos ela vai aprendendo e alcançando o resultado aquele que e o resultado às vezes aquela pessoa que desenvolveu aquele algoritmo não imaginava que aquilo pôde chegar aquilo às vezes sai do alcance né nós sabemos disso né a gente até tem em filme em algum lugar fugiu o nome agora que mostra isso muito bem sobre essa questão acho que até do facebook na verdade fugiu o nome do filme agora posso ver depois pra vocês e traz isso muito bem traz isso uma forma mostra como muita coisa saiu do alcance né esses resultados que os alunos chegaram não imaginava não se imaginava que chegaria nesse ponto então hoje nós temos a inteligência artificial atuando em processamento de linguagem vídeo voz né em vários países inclusive no Brasil nós temos no Brasil usam câmeras de segurança tecnologias normalmente nessa área de segurança pública utilizam essas tecnologias para reconhecimento facial né não sei se vocês lembram a questão do metrô de São Paulo que tentou empreender esse sistema de reconhecimento facial e várias instituições entraram com uma ação judicial para roubar essas informações da empresa né essas instituições falaram sobre os altos índices de erro né o sistema do alcance com o reconhecimento facial e no mundo por curiosidade nós temos alguns exemplos disso é um modelo utilizado pela polícia de Londres ela teve 81% dos erros 80 e 81% dos erros de alertas equivocados de pessoas que mostraram esse conhecimento facial tá e nessa ação foi citada essa questão e uma das entidades inclusive afirma que a tecnologia é falha e que fere essa garantia essa segurança da privacidade para esses usuários do metrô né inclusive foi levantado a questão naquela ação sobre o máximo da internet sobre a como atuaria na questão da LGPD é um reconhecimento facial que a pessoa não dando consentimento tá mas é uma questão pública tudo isso foi questionado em razão desses erros tá foi dado como como exemplo inclusive dias antes de sair essa notícia que essas instituições tinham entrado a justiça a adotação o tribunal de área na Holanda ele determinou a suspensão imediata de uma ferramenta parecida com essa do metrô foi que a justiça entendeu que essa tecnologia violava normas dos direitos humanos porque a intenção naquele local eram bairros que eles possuíam essa tecnologia utilizavam dados informações para espionar eles colocaram isso isso Holanda tá espionar os pobres porque eles utilizavam para identificar aqueles indivíduos como se fosse quais eram os indivíduos propensos a cometer fraudes né então isso foi suspenso né na Holanda essa essa utilização dessa tecnologia que é uma tecnologia parecida com essa que o metrô estava utilizando e as autoridades locais elas tinham total acesso de compartilhar e analisar os dados tá né na Holanda então dados que eram antes mantidos em sigilo eram permitidos compartilhar esses dados para compartilhar em outras localidades então imagina isso até onde isso poderia chegar né mostrando essas informações aí esse compartilhamento de entreados mas voltando à inteligência artificial ela é basada então em que em algoritmos ou seja é dada essa direção como se fosse ensinando a máquina né machine learning o aprendizado da máquina que é uma técnica de inteligência artificial tá que ela tem como base sistemas que podem aprender com esses dados identificam padrões elas identificam padrões de dados que tomam decisões e conseguem induzir temícios então elas conseguem tomando decisões a partir desses dados desses conjuntos de dados dessas informações eles não são explicitamente programados por uma pessoa para tomar essas conclusões tá mas sim são alimentados com exemplos como a gente falou lá como se fosse uma criança né que tá aprendendo a experiência de animais são alimentados com exemplos e aprendem a concluir a partir daí então de acordo com a engenharia da computação essa inteligência artificial ela corresponde a máquinas autônomas com habilidade para governar tarefas complexas sem essa intervenção humana e requerendo que elas conseguem raciocinar raciocinar se comportar de uma maneira inteligente com respostas então a partir dos inputs daquelas informações daqueles dados que estão inseridos vão saindo os resultados os outputs os resultados respostas racionais de uma forma inteligente é saída com a resposta daquela máquina de acordo de acordo com uma tem um teve um estudo de Martínez que é uma estuda trabalho com a inteligência artificial e ela fala que são dois elementos fundamentais para esse estudo para essa informação que é da inteligência artificial que é o poder da computação né e sistemas possibilidades de processamento de operação de dados desculpa e também o bilhado que nós falamos lá atrás que é esse repositório essa quantidade imensa de dados que são gerados de todos seja por ato humano seja por ato da máquina por redes sociais enfim com esses dados que são gerados e é a autora que ela identifica essa implementação com essa combinação do poder da máquina com essa quantidade de dados com esse repositório de dados ela disse que nas redes sociais que é exatamente agora o que a gente está falando lá atrás tá gente essas redes sociais por exemplo quando elas vão fazer fazer buscas as empresas fazerem buscas de vaga de emprego né elas conseguem direcionar a determinado público né então ela aborda aqui o Facebook exatamente o que a gente falou lá atrás que o Facebook sabe tudo o que a gente faz seja online ou não né com essas curtidas com esses compartilhamentos tudo isso ele consegue verificar os algoritmos que fazem informações e buscam verificar quais os candidatos são para aquela vaga quais os candidatos são aptos para aquela vaga que vão ter o melhor desempenho para essa vaga a história seja bastante interessante para a empresa você ter uma empresa por exemplo que ela tem 500 mil pessoas e aí ela precisa analisar sei lá tem mil currículos então isso é interessante tem o lado bom de fazer uma análise desses currículos né verificar qual o candidato vai ter o melhor desempenho tudo isso mas isso se você colocasse numa questão pessoas fazendo essa seleção de currículos o número sairia muito caro para a empresa e muitas pessoas que precisariam ser destinadas para poder verificar esses currículos certo então nesse ponto a inteligência artificial é interessante existem os benefícios da inteligência artificial não sei se você se lembra da questão do Magalu que uma vez lançou um programa de contratação de profissionais negros inclusive ela lançou esse programa também mas eu me lembro que da primeira vez deu bastante divergência alguns denominavam como o caso do Magalhães Luísa e discriminação positiva né então porque tinha outros só que nesse caso da Magalhães Luísa tinha que decidir aumentar a inclusão de minorias no local de trabalho né então esse era uma discriminação positiva existem as positivas e as negativas né então nesse caso da Magalhães Luísa ela trouxe porque embora muitas pessoas falavam que tinha achavam que existia uma um cunho racista que havia uma discriminação de brancos tá cuidado com isso porque na verdade não existe uma discriminação de brancos mas não vamos entrar nessa questão só pra saber era uma medida afirmativa exatamente deu muita polêmica isso e porque podia discriminar então pessoas trans pessoas outras outros grupos outras minorias de pessoas então no caso da Magalhães Luísa nós sabemos que em determinados grupos a gente sabe disso que muitas pessoas tem mais facilidade de encontrar vagas no mercado de trabalho então nesse caso uma discriminação positiva uma medida afirmativa é buscar estabelecer o equilíbrio dessas garantias para essas pessoas equilibrar e isso já foi acessado pelo Supremo as ações afirmativas com a lei de cotas o estado deficiente isso já foi já foi discutido na SESF essa informação direta de constitucionalidade de número 41 que fala exatamente sobre essa questão das vagas oferecidas em concurso público aquele 20% que é destinado a pessoas negras então que as ações podem ter não é uma discriminação mas a questão do direcionamento do algoritmo que nós estávamos falando lá atrás naquela Martins que está no artigo dela essa questão desse direcionamento do algoritmo ele pode trazer risco para o empregador pode afrontar a questão de discriminação pode afrontar a questão da privacidade gerar a possibilidade de ações individuais ações coletivas contra aí tanto pautada na LGPD e trazer aí um grande número de nós temos um grande número também de ações ajuizadas com base na LGPD que tem que citam a LGPD na sua complementação então é possível né a partir traz esse risco né com esse direcionamento esse direcionamento do algoritmo traz esse risco grande para a empregada de repente ter que dar aí uma quantidade um valor uma indenização para essas pessoas que estão sendo discriminadas realmente com esse direcionamento de vagas tá então pode ser que não mas tudo isso de acordo com com a Martins né é possível saber de uma forma indireta do que do que é possível fazer com as informações do próprio perfil saber então aquilo que a gente já tinha falado mas aí trazendo a Martins sobre localização sobre preferência sobre curtidas né comunidades que você participa toda essa questão a partir daí de uma forma indireta conseguir chegar nessas informações a possibilidade de discriminação que pode gerar a gente ainda mais de uma forma indireta como a gente falou lá atrás sobre essa questão de localização sobre CEP às vezes a pessoa sabe ah qual bairro que você CEP é de tal bairro né por rua por exemplo aqui né são CEPs por rua nem tudo local ainda assim mas é possível saber só com certeza você pode não saber o número mas só com certeza você sabe onde mora então isso pode gerar sim ser considerado uma forma negativa uma discriminação negativa né trazendo aí a questão da da positiva que a gente estava falando lá em cima por isso que eu falei que é discriminação negativa então o CEP embora não tenha essa informação indireta ele combinado né pode chegar a entender sobre essa curtida das forças comunitárias que participam você pode conseguir uma comunidade de repente uma comunidade vulnerável foi assim que a gente falou até do tribunal de AIS por esse julgamento na Holanda então essa discriminação direta o que que ela como a gente vai saber o que que é só pra gente situar discriminação direta é quando a intenção de realizar um tratamento desvantajoso pra essa pessoa então a partir de rápido eu consigo fazer essa diferenciação fazer essa distinção de discriminar essa pessoa eu trago um tratamento desvantajoso de uma forma direta então eu proíbo que em determinado local circule trabalhadores sindicalizados por exemplo isso é uma discriminação direta é fácil de verificar né agora a indireta ela já ocorre de uma maneira velada ela ocorre de uma forma que aparentemente é neutra né pode ser às vezes não intencional nem sempre mas de uma forma velada ela pode ter impacto em determinadas pessoas em determinados grupos sociais então essa combinação essa se chegar nessas informações né como a a história falou lá com a questão do consumo que a pessoa que a internet sabe onde nós temos só o fato de abrir uma informação sabe o que a gente procura o que a gente não procura essas informações de uma forma podem trazer sim uma discriminação no Brasil não é feito muito essa questão essa seleção que a gente falou lá atrás de currículos de vagas de emprego ela não por algoritmos não é que não é feita ela não é tão usual tá como nos Estados Unidos por exemplo ela não é tão usual não é que só não tem tá por exemplo não é tão usual mas por exemplo o TST não sei se vocês sabem ele utiliza algoritmos quando há incorporações de revista né então o TST utiliza é possível existem questões no Brasil técnicas locais formas de a gente ter esse algoritmo de uma outra forma não é uma questão aí de seleção para fazer um emprego mas por exemplo o LinkedIn ele faz uma seleção de indicação de perfil né ele não faz seleção de vaga se você colocar no LinkedIn lá que você procura um advogado na empresa coloca lá eu procuro um advogado para determinada vaga em São Paulo eu quero um perfil de seguinte forma ele vai e faz a busca de perfil ele não faz a busca da não faz seleção de vaga tá mas ele faz essa busca de perfil nesse caso já houve até uma coleta de informação né houve essa essa coleta de informação que é pelo LinkedIn nos momentos em que ele responde a partir do momento que ele responde algo para você mostra determinadas pessoas que correspondem àquela vaga tem essa coleta de informação e aí o que acontece com essas informações nós ainda não sabemos entendeu fica armazenado provavelmente né fica armazenado mas como que seria correto se houvesse a partir do momento que você fez essa busca depois houvesse essa eliminação então tudo isso tem que ser ordenado regulamentado feito essa essa própria sucessão do algoritmo ainda que seja seleção de perfil como ela coleta esses dados e depois nem sempre ela nem sempre elimina acabar armazenando é algo que é bastante complicado tem que ser discutido claro que a exigência artificial gente na relação de trabalho nós podemos ter muito benefício tá gente só falando que isso não funciona né mas isso traz muitos benefícios mas também traz riscos traz riscos para o empregador chances de gerar essa discriminação e trazer essas possibilidades de ações de processos enfim até uma punição administrativa é possível isso acontece né a máquina vai apresentar primeiro para estudar inseridos né inclusive a professora tem um artigo sobre isso sobre inteligência artificial para determinar as vivências duração de tempo de duração tempo de trabalho tempo de tarefa ela fala sobre isso né será que podemos ter um trabalhador aí gera um problema que pode ser um trabalhador sem autonomia com medo medo de perder o serviço a gente pode trazer vários problemas não sei se vocês viram o caso da Amazon né é um caso emblemático é um case aí para nós que houve esse objetivo de controlar incorporou essa tecnologia esse objetivo de controlar essas informações sobre trabalhadores para realizar uma triagem validada em dados ela a Amazon ela tem mais de 500 mil funcionários falados pelo mundo tá em um determinado local e acho que em 2014 ela montou uma equipe para construir um sistema de inteligência artificial né essa equipe ela analisava o recurso do candidato para buscar é um caso emblemático em empregos com pessoas de alto nível para determinadas vagas lá então ela pegava por exemplo 100 currículos né eu acho que ele era bem maior mas 100 currículos e a partir daquele algoritmo se funcionava por 105 vagas né quais eram as melhores para aquelas vagas e o problema fazia esse sistema de pontuação dos candidatos né de 0 a 100 estrelas né 3 estrelas né e assim do diante e eram inseridos então esses currículos escolhidos essas pessoas de acordo com a pontuação internacional e esse caso teve uma repercussão internacional porque inclusive a Amazon reconheceu mais tarde sobre isso né que houve essa questão que o sistema fazia uma discriminação de gênero né contra mulheres privadas na mesma vaga de emprego dessas funções de era uma função de desenvolvedor né de programador de software desenvolvedor de software né uma questão acho que era isso e ela fazia a máquina fazer uma discriminação de mulher sabe por que ela fazia com essas informações que eram esses inputs essas dados que eram passadas para a máquina esse programa que usava em arquivos de perfis candidatos dos últimos 10 anos né e nessa época nesses 10 anos a maioria das pessoas que trabalhavam nessa área eram homens e ela traçou esse perfil você vê que a máquina estava chegando no lugar que às vezes não foi problemada então ela traçou esse perfil e passou a escrever na mulher essa mulher ela traçava porque com essa busca com essa pesquisa nesses 10 anos eles viam que qual era os candidatos eram homens que era dominante esse gênero nessa área que estava sendo pesquisado então ela entendeu que eram preferidos homens ou mulheres então depois que essa empresa entendeu que isso estava acontecendo que a Amazon entendeu ela decidiu abandonar o projeto mas a a a informações que ela estava tentando fazendo testes novamente sobre esse tipo de projeto tá mas em outra localidade assim não na mesma localidade que ela fez teve um autor Gustavo Bab que na maioria das vezes esse é o problema na verdade você traz o algoritmo decisões o algoritmo ele vai fazer o que? decisões para o futuro com base em dados passados e a partir daí ele reproduz ele reproduz esses mesmo o que acontecia antes num momento diferente e foi isso no caso da Amazon tá então esse muito problema é um caso muito famoso muito emblemático que é sempre citado quando a gente fala dessa questão de discriminação para essas desvaladas né tem um executivo de de uma startup que usa uma plataforma para permitir que a seleção de cuidados fez que os recrutadores desses dessa empresa eles analisem dessa startup analisem as expressões sociais e as falas dos candidatos durante as entrevistas em vídeo para que deixem abandonar o modo tradicional de seleção de vagas para utilizar o reconhecimento facial para verificar para fazer essa verificar que às vezes nos currículos existe uma adjetiva uma colocação de coisas que não são exatamente a função de data e a partir desse dessa desse reconhecimento facial dessa pesquisa dessa forma de fala desse tudo que é analisado por essa plataforma acabam verificando que muitas pessoas acabam mantidas no currículo em si né então o programa ele é tão elaborado pelos computadores eles prestam esses currículos né e sabem quando os candidatos são menos seja professores adjetivos seja pela língua através da linguagem corporal eles verificam que eles entram nos currículos de esses currículos físicos ou quando passam né essa física ou digitais enfim mas os currículos e quando fazem por meio dessa entrevista verificam que não é não estão bem aquilo que eles falaram que eram nos currículos né inclusive tem um pesquisador de Valência Adrien 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 que diz estabilizar os algoritmos né ela possibilita que esses empregadores passem muito mais informações aos trabalhadores o que forma possível a desenvolver esses perfis automatizados sabe de trabalhadores inclusive substituindo a própria pessoa do RH com tudo isso a gente pode vai tendo essas tomadas de decisões por meio das máquinas através desses algoritmos e teve uma pesquisadora negra a Jory que fez uma trabalha de inteligência artificial como as primeiras a relatar essa pessoa de discriminação algoritmica tá ela fala que ela no treinamento de algoritmos ela detectou que o rosto ela verificou que o rosto dela não era detectado naquele não era feita análise facial dela naquele programa tá ela verificou que quando ela colocava uma máscara branca que aquilo demonstrava que o sistema conseguia identificar quando ela estava ela mesma na frente do computador na frente de identificar essas respostas o computador não conseguia identificar então pessoas negras acabavam vendo esse preconceito não eram identificadas para aquele programa e a partir daí ela fala sobre o fato desses desenvolvedores que trazem esses algoritmos não terem ensinado por exemplo naquele programa a identificar uma vasta gama de som de pele né então essas informações quanto mais informações são colocadas quanto mais dados são inseridos para treinar esses algoritmos eles conseguem identificar e ser mais fiel a uma resposta né teve até na pandemia não sei se vocês lembram uma questão de dois professores que estavam conversando por causa das reuniões né nós tivemos bastante isolamento e foi feita essa reunião online dois professores eles estavam conversando né com nós e acho que era no Zoom daí quando eles colocavam um pano de fundo né para desfocar enfim qual tipo mas eles colocavam e aí o professor que era negro ele acabava sumindo a cabeça dele no fundo desfocado diferente do professor branco que estava normal com isso e aí ele verificou aquilo né numa conversa ele falou peraí o negro sumia a cabeça e do tempo permanecia ele tweetou isso ele foi lá no Twitter né ele colocou que pedindo ao próprio Zoom que fizesse essa uma justificasse o que estava acontecendo que tivesse um posicionamento né sobre essa questão e o próprio Twitter ele consegue identificar né para ficar de acordo com o que foi programado ela escolhe parte né não sei se você já viu parte da imagem e desfoca né o resto ela dá um zoom ela acaba focando deixando no Twitter essa algumas imagens né alguns focos de imagem é ela destaca foi verificado que as pessoas as pessoas olha só ele tweetou e isso aconteceu porque verificou que aonde era dado o Zoom nele ele ele desfocava o rosto dele também e aí as pessoas até começaram a fazer vários né tweets só fizeram várias pessoas brancas com outras pessoas negras e isso começaram a verificar que o algoritmo destacava a pessoa branca pois o rosto branco ele é menor para o Twitter ele fazia essa leitura e aí o Twitter até se manifestou mas ele falou que não havia evidências de preconceito racial mas olha com tudo isso onde tudo isso vai chegar ele sai do alcance né o algoritmo pode sair do que a gente falou atrás ele pode sair do alcance essa programação que se imaginou né para aquele desenvolvimento ele pode sair desse alcance a própria questão da Apple teve também essa questão eles davam limite de crédito né o o o o o o se chama limite de crédito diferente quando os dados eram mulheres e quando os dados eram homens eles identificavam para vir identificasse porque a gente não fez passada ela era de determinado período né por 10 anos como aconteceu ali no caso da Amazon por exemplo eu fazia essa pesquisa e os créditos financiados para a mulher essa possibilidade entendia que a mulher gastava mais do que os homens e aí dava um limite financeiro de 20 30 vezes mais para os homens do que para as mulheres havia esse estereótipo né era feita com base no estereótipo feminino de gênero feminino então vamos ver que essa dificuldade essa diferença esse problema nessa quantidade nessa questão dos algoritmos aonde isso pode levar a procura né então ele faz tudo essa identificação ah então existe toda essa questão de falar que as mulheres gastam gastamais enfim tudo isso essas informações passadas ele fez essa leitura e deu um limite de crédito muito menor para as mesmas classificações que se mudava o gênero né fica fácil também a gente vê esse exemplo né quantas vezes eles pedem na CPF né eles falam que é para obtenção de desconto de produto né isso acontece sempre todas as vezes né parece que é não preciso falar mas vou dar porque para ter mais desconto né aparentemente é inatecido mas a própria análise teve um um procurador do Ministério Público não sei o nome dele procurador do Ministério Público acho que é de São Paulo mesmo ele fala sobre se for na farmácia dar desconto né e não é de graça ele não é ela simplesmente quer dar desconto para você ele fez um estudo sobre isso fala que essas informações né remédio comprado frequência que você vai à farmácia tudo isso pode ser compartilhado com os planos de saúde e essa análise de crédito né que é feita ele diz por exemplo que alguém costuma comprar determinado remédio né para a persão quando se verifica faça isso para o plano de saúde tem um forte indicativo de que a pessoa tem uma mensagem fazendo com que os presos do plano de saúde aumentem então isso é bastante uma loucura né para a gente estar assim vivendo no Big Brother né que a gente vai falar até na próxima aula com essa questão da vigilância né é uma uma loucura isso financiamento antes de ser liberado por exemplo das empresas né elas consultam o casaco para ser liberada né para ver se as pessoas vão conseguir pagar né determinado produto que elas estão ali comprando né e uma pessoa por exemplo compra muito remédio né pode de repente interpretar como eu falava nesse estudo esse procurador como é falado ele pode ser passado porque essa pessoa que compra muito remédio ela pode ter uma propensão maior a morrer antes né a não ter mais tão pra ele se essa pessoa pode morrer antes que eu faço consulta nesse terceirado ela vai conseguir ter mais para esse pagamento né ou não e se ela morrer alguém vai pagar olha né que maluquice isso não são práticas discriminatórias a galera disse que passou por uma situação inovitada recentemente quando foi renovar o seguro do carro na Porto que após dez anos renovando teve um aumento que teve olha que loucura como tudo isso todas as informações hoje às vezes você nem é que alguns dados são passados diretamente né tem que ver quais são tem base né de tratamento adequado da LGPD aumenta assim de repente um plano um seguro de carro de ontem para hoje é porque a pessoa se viúva porque você era assim não via que o outro se viúva mas você passa de um dia sem tanto ontem você pagava tanto agora você paga como se é viúva você paga mais são coisas assim são viés né que a gente chama os viés de algoritmo porque são dados as informações e a partir dessas informações eles chegam a tomar decisões e de repente tomam um outro rumo são práticas discriminatórias né pode ter uma origem tanto pelo momento de formação de dados e dados que são passados né que são dados do treinamento do algoritmo ou mesmo pelos desenvolvedores né são os critérios utilizados para essa tomada de decisão então são esses exemplos que a gente deu acima são exemplos enviesados que eles chamam né o mundo o sistema aprende gera consequentemente resultados discriminatórios e essas bases tem uma diversificação né na representação alguém tem que verificar isso porque nas questões por exemplo trabalhistas dessas informaturas dessas questões de várias como são feitas como estão sendo feitas pelos algoritmos elas precisam esses trabalhadores precisam de uma representação porque responsabilidade tem isso isso antes da o próprio artigo 932 do código civil que faz sobre a responsabilidade civil na questão das empresas mas só porque é uma máquina que é uma forma automatizada que ele deixa de ter essa responsabilidade não né ele tem a responsabilidade pelos seus empregados pelo por tudo que ele faz no exercício do trabalho então assim a responsabilidade é dele é possível responsabilizar esse empregador e a própria LGPD ela traz sobre essa questão da não de discriminação né esse é o foco né essa impossibilidade de realização de tratamento para fim discriminatório não pode fazer isso para fim discriminatório ela traz condição para isso condição administrativa mas ela traz uma base que pode ser utilizada aí tanto pela busca pela fiscalização aí do Ministério Público para o Conde tudo isso faz barro para essa responsabilização né o artigo 20 da LGPD ela fala sobre uma questão que expõe sobre essa questão de utilização de dados de decisões tomadas por máquinas por dados automatizados ela garante quando esse tratamento é feito apenas por dados automatizados né por máquinas ela garante essa possibilidade de residão das decisões quando elas são tomadas unicamente por máquinas né não sei se vocês se lembram disso mas é uma engraçada porque é uma revisão da informação quando elas são feitas por máquinas ela é diferente da GDPR a GDPR é uma lei europeia da qual a gente a LGPD foi baseada né e a gente também trouxe a LGPD com base na GDPR só tem a GDPR ela proíbe o tratamento feito apenas com base na automação né quando totalmente automatizado ela proíbe no Brasil não é bem assim igual ela tem sido utilizada como inspiração em falcinha de GDPR a LGPD nesse artigo ela fala que os dados que as decisões automaticadas podem ser revisadas né então ou seja podem ser feitas diferentes da GDPR mas pode ser revisadas mas então elas podem ser feitas se nem pedir a revisão pode ser tomadas diferentes da GDPR né então logo nós estamos diante aí de um grande risco da inteligência artificial ter esses viés discriminatórios né no sentido de que esse sistema podem favorecer ou prejudicar de uma forma injusta as pessoas né determinadas pessoas então isso é bastante complicado né o poder de controle do do intercedor né nessa forma nesse tema de custos derivados automatizados dessa forma ela pode invadir cada vez mais a diversidade do trabalhador pode pode falar quem quiser falar pode falar tá se vocês querem perguntar você fica à vontade é então esses podem trazer esses viés discriminatórios né pra esses trabalhadores então essa forma direta seja de uma forma direta ou de uma forma indireta falando lá sobre através de likes através de ele consegue saber o perfil do candidato né quem é esse candidato e isso é muito complicado e no Brasil agora a gente tem certinho 20 pelo menos que é possibilidade de revidão mas não é uma proibição tá tem um autor assim que fala que a gente vê uma espécie de um social né que esse perfil guia essas decisões essas ações essas estratégias né que tem empresa e aí a gente verifica será que se a empresa elimina um candidato por exemplo por ele fazer parte de um candidato de um candidato será que isso acontece aqui a gente passa a questionar isso né sobre essas questões é possível fazer isso ou a gente faz isso a empresa faz isso ele pode fazer isso ou porque ele teve uma manifestação já que é possível obter essa informação por data hora geolocalização né ele fala perto ou não daquele local é uma discriminação verdade as novas tecnologias elas não apenas colectam essas informações já que elas estão na internet como um candidato né como um todo né para o candidato mas ela também pode ali por meio de alguém buscar enquadrar essa pessoa em determinada vaga se ela está apta ou não se ela faz se ela faz se ela vai para que ela vaga ou não por meio dessas informações de Instagram ou online mesmo né que foi essa questão daquela altura que nós vimos lá atrás então tudo isso é uma questão muito questionável teve uma estudante negra que ela apontou um caso de discriminação algorítica pessoas negras né na visão computacional ela verificou que tinha uma discriminação naquele caso que ela estava utilizando fazendo porque o treinamento dos algoritmos tinha que ter pessoas brancas então ele não reconhecia as pessoas negras então tudo isso pode enviar aquele perfeito treinado não é que você colocou intencionalmente para que isso fosse feito o desenvolvedor não colocou isso intencionalmente mas o algoritmo é o que eles falam que são os bieses né a partir das informações que estão passadas né ele traz e ele pode tomar um outro rumo tipo no caso da Amazon que foi esse caso do Twitter então tudo isso são questões que tem que ser levantadas tem que ser pensadas né o que está acontecendo né e o que pode ser feito porque se embora você proíba de coletar dados sensíveis né ou evite coletar né proíbe quando você faz uma seleção de base você evita colocar não sei que você tenha uma base de tratamento se você tiver né aquela voltada da artibuma voltada para os dados sensíveis se você tiver uma base de tratamento você pode fazer essas solicitações de dados sensíveis mas você evita embora que evita né se algo tiver uma base de tratamento adequada mas por exemplo nessa questão o CEP de verificar qual é o bairro qual é a localidade qual é ele mora onde num local que vai afetar na vaga dele não deveria não deve ser feito né porque é uma uma ou essa questão ele foi treinado com pessoas brancas a partir desse momento por que ele não está reconhecendo pessoas negras certo então não vai fazer uma acessão de vaga então ele como ele foi treinado as pessoas brancas as pessoas negras não consegue ser mencionadas nesse caso né então a tecnologia o empregador pode estar acessando os dados sensíveis dos trabalhadores né com opinião política sobre essa questão de filiação de uma associação racial tudo isso e o empregador ele pode estudar a atividade né ele sabe disso que lá no artigo segundo da CLT que ele admite salaria e ele tem essa responsabilidade de prestação de responsabilidade por essas pessoas né pela própria atividade deles então mas aí você tem que ver sobre essa questão do poder diretivo ele admite salaria ele explora o currículo ok ele tem essa responsabilidade ele tem esse poder né de fiscalização mas e aí esse poder de organização melhor dizendo né da própria empresa do próprio negócio mas e aí até onde vai esse poder diretivo né no viés da organização ele organiza ok atividade empresarial ele faz parte do poder diretivo né mas ele não é limitado o poder diretivo não é limitado a gente tem que ver se ele tem que pagar salário ele tem que agir com boa fé ele não pode discriminar tem que zelar por isso por esses princípios de igualdade inclusive tem decisões tomadas pela inteligência artificial que pode que pode tem essas decisões que podem ser tomadas dessa forma pela inteligência artificial elas podem ferir direito fundamental do trabalhador né e essa falta de transparência que foi aquilo que a gente falou atrás né sobre questão do consumo essa falta de transparência sobre essas questões lacunosas a forma que a vezes é feita porque a gente falou atrás sobre um determinado produto e a noite que foi feitada que nós falamos assim ó como assim você começa a falar né você fala como que está acontecendo né então tudo isso afeta pode afetar os direitos por exemplo do trabalhador que é o caso que a gente está sendo do lote então essa falta de transparência de sistemas que impede que ele entenda quais são os critérios que foram utilizados o que está acontecendo e por que não foi selecionada para vaga né a LGPD na lei de 1719 ela segura a privacidade ela segura esse direito a não ser não ser discriminado né o regulamento europeu por exemplo traz garantias titulares e proíbe que esses indivíduos se sujeitem como a gente falou sobre essas decisões totalmente automatizadas o que não é feito no Brasil possibilita jornalista inclusive porque pode já que pode revisado porque aquilo para revisado ele é listo concordo então ele traz essa possibilidade por que o vídeo da LGPD eu não tenho certeza tá a LGPD eu não tenho certeza não mesmo mas do da LGPD o artigo 20 que fala sobre essa revisão quando essas decisões são tomadas dessa forma né e quanto elas afetam esses indivíduos e vão além disso o que pode ser feito através do princípio da transparência será que é possível pedir uma explicação de como as empresas estão tomando essas decisões né fazer que elas forneçam como são tomadas as decisões para aquela para a solução daquela vaga é possível fazer isso através do possível do princípio da transparência é extremamente é uma base né da LGPD todos os princípios são importantes claro que devem ser respeitados a transparência ela é ela a necessidade esses princípios que fazem parte da base de toda a LGPD né para essa relação de trabalho é possível que a gente utilize bastante isso né nós já vemos essa correlação de dados né essa coleta de dados dentro dessa tecnologia elas podem então trazer essa discriminação então a gente para diminuir com a transparência pelo menos de informação com essa transparência com essa espécie da informação a gente pode diminuir essa possibilidade de discriminação é uma chance você concorda se você respeitar esse princípio de uma forma é atentar esse princípio de uma forma certa como a LGPD coloca você pode diminuir essa possibilidade de trazer essas discriminações né então dessa coleta o Danilo né da ele fala sobre a governança dos algoritmos né que seria uma forma de responsabilizar o o empregador né trazendo essa responsabilização de transparência de garantia técnica que a pessoa tem que ter e seja feita essa governança de desses algoritmos tá ou seja identificar problemas e conhecer oportunidades se é possível fazer isso por exemplo pelo artigo que ele fala da LGPD que fala que estabelece sobre a questão dos agentes da responsabilização dos agentes de tratamento né que eles podem no âmbito da sua competência individual ou coletiva que a gente tem um sindicato né dessa questão dos sindicatos dos representantes poderem aí de repente formular regras de boas práticas de governança essa é uma forma de ser feita isso é importante isso a gente tem que pensar sobre isso sobre essa governança de algoritmos né essa governança ela está prevista na administração né ela é feita porque cria o sistema automatizado então a gente precisa fazer essa organização né da governança coletiva os sindicatos podem fiscalizar processos de seleção avaliação despedida né demissão dos países então essa fazer uma gestão desses dados né que inclui tratamento de colégio de dados armazenados como são armazenados esses dados que são coletados trabalhadores né vigiar até que haja para evitar essa discriminação autorista né é uma necessidade mais do que nunca que a presença do sindicato esteja ali que o sindicato esteja verificando isso ele através de normas né para elaborar códigos na negociação coletiva é falado sobre essa questão de se é uma possibilidade ou não de colocar o tratamento de dados na negociação coletiva né ainda que não porque é uma questão de direito personalista mas nós não estamos falando aqui sobre o consentimento de suprir o consentimento da pessoa nós não estamos falando sobre isso aqui né a gente está falando assim de uma forma de fiscalizar para que ele seja evitado essa discriminação e é um direito também a não discriminação né direito à não discriminação né então esse fato é um papel muito importante diante dessa questão dessa proteção diante dessa seleção de dessa dessa busca de dados dessa coleta de dados né feita pelos para uma seleção de vaga por exemplo isso tem papel extremamente importante né porque quando envolve completamente esses dados dos trabalhadores no ambiente laboral ela a lei traz os objetivos que o empregador tem que alcançar né com a LGBT então é preciso que haja uma disciplina sobre essa questão de seleção de dados não só que haja a negociação sobre também as vacunas sobre o que a lei não trouxe você não vai fazer isso que eu falei não vai entrar num direito personalíssimo tá você não vai entrar na questão de suprir dados suprir consentimento do empregado como por exemplo é possível sim colocar dados sobre o estado de gravidez do empregado de uma hipótese totalmente da atleta então você não está falando sobre essa questão de suprir você está falando sobre esse questionamento de fazer essa governança coletiva que se chama governança coletiva né desses algoritmos porque os sindicatos estão ali para representar isso é uma forma também da própria sociedade de reencarcar mais a confiança dos sindicatos né trabalha os sindicatos desde 2013 não sabendo quem trabalha quem trabalha sabe a grande dificuldade que a gente enfrenta sobre essa questão de sindical né sabe participar de sindicatos representar de sindicatos né a gente tem sobre como os sindicatos às vezes são vícios então isso é importante a gente tem um poder na mão agora né de fazer essa essa busca pela não discriminação dos trabalhadores com essa legislação a gente tem uma arma na mão é algo muito grande né porque a gente pode utilizar também dessas cláusulas que a gente está falando sobre essa questão da negociação coletiva a gente pode fazer várias coisas colocar várias coisas sobre esse procedimento negociar né várias coisas se for um procedimento coletivo seja na questão direta com a empresa como coisa coletiva ou na questão com os sindicatos mesmo negociar e traçar processos procedimentos que devem ser feitos nessa coleta de dados né é possível por exemplo você fazer essa definição de boas práticas da governança né pra criar códigos de ética várias coisas podem ser feitas nessa questão pra melhorar essa questão da automação dessa forma que são feitas como a coleta de dados trabalhadores sindicatos tem uma atuação muito grande até inclusive o famoso abre as datas lembra das datas então aí são dados coletados né são dados coletivos o empregador pode utilizar né para o empregador não perdão os sindicatos podem utilizar pessoas associadas são várias pessoas que estão aí que podem trazer para toda confiança e buscar essa confiança que os sindicatos né tanto almejam né não estou falando que eu trabalho com os sindicatos não estou falando nada falando algo que vocês sabem quem trabalha com os sindicatos sabe que existe infelizmente essa discriminação né então é possível não só que nem essa questão de boas práticas da governança essa questão do abre a data a questão de de repente prevê alguma execução questão de dano moral coletivo então tem muito campo essa equação de indenização né para os associados tem muito campo aí para o sindicato atuar nessa questão da da inteligência artificial aí para não ter essa discriminação para aqui vir essa forma para buscar essa transparência porque isso vai melhorar muito vai melhorar muito essa questão de possibilidade de erro nessa nessas questões que nós vimos aí nessa discriminação que nós vimos nessa discriminação algoritmica né que nós falamos lá atrás né às vezes multas por descumprimento dessas discriminações é possível né buscar isso o sindicato buscar isso junto né nessa negociação sabe que tem a possibilidade de fazer o regulamento interno também sabemos que também isso é pouco realizado né não infelizmente mas o sindicato com a empresa de repente são questões que podem diminuir essa discriminação é possível de repente colocar processos procedimentos para alcançar essa responsabilidade maior né das empresas com essas questões dos direitos dos trabalhadores da discriminação a possibilidade de desigualdade tudo isso entende diretamente a Constituição não só a LGPD mas a própria Constituição a fronta de direito fundamental né o sindicato ele pode fazer essa fiscalização da lei né com base no accountability então é possível fazer o sindicato ter uma atuação muito mais ampla fazer denúncias para o DPO são vários vários locais para o Ministério do Público do Trabalho para a própria ANPD né sobre essas questões discriminatórias não só dessa seleção de vagas que acontece mas como um todo nessa relação que existe dentro nessa coleta de dados né feito com a crise interticial ou não nessa seleção feita por máquinas ou não né não necessariamente por máquina mas que se verifique é que a gente está tratando essa questão de por máquinas que é possível também para diminuir essas essas discriminações essas possibilidades de ter uma discriminação de ter um algoritmo enviesado né de ter essas informações que foram passadas de repente ele começa a fazer uma outra uma outra tomada de decisão diferente daquilo do que ele foi programado né tem um pesquisador acho que até já falei dele o Adriano né que entende que deve haver essa implementação dessa governança fala bastante dessa governança coletiva de direitos de proteção né e ela fala sobre ele fala sobre a questão dos sindicatos né pra pra implementar e complementar a legislação porque ali nós temos antes nós não tínhamos nós tínhamos a constituição e algumas legislações como responsabilidade civil é o CDC que podiam chegar nessa questão de proteção de dados mas agora a gente deu um passo muito maior né uma lei específica que é a LGPD certo mas ainda assim existem lacunas existem pontos que vão precisar ser regulamentados tanto que muitas coisas a gente está esperando a NPD decidir mas é possível fazer isso através de normas internas então o sindicato também pode usar todo esse essa possibilidade pra que alcança pra defender esses direitos dos trabalhadores né pra que se realize isso né os sindicatos eles podem regulamentar esses direitos né conforme o melhor interesse dos representados buscar essa o respeito pela privacidade pela não discriminação né pra que eles sejam explicitados tudo isso em norma coletiva como é feita a coleta pra que que é feita de repente vocês olharem às vezes ficha de de trabalhador às vezes tem umas perguntas que você fala quem isso pra que isso você pode fazer defesa dos seus associados de repente uma ação coletiva né tem muito campo aberto agora com o LGPD para a atuação dos sindicatos que pode resgatar essa confiança que é muito interessante ele buscar transparência de direitos que o trabalhador que a pessoa tem né e o próprio representante tem de proteger os seus de proteger de ser responsável pelos seus associados ela tem de ter um direito de explicação né por que como que por que que são coletados esses dados dessa forma por que que esses dados são perguntados por que que é perguntado se ela está grávida ou se ela não está grávida porque existem casos que podem ser perguntados tá por exemplo ela é uma técnica de raio-x isso é uma questão de próprio é é cuidado com o feto com a vida com a própria mulher e com o feto né mas não é sempre que pode ser perdido existem bases de tratamento para isso adequadas e às vezes mas nem sempre tem por exemplo não é possível perguntar isso para uma pessoa que vai ser secretária não tem sentido perguntar isso né então são questões que é um direito aí de reivindicar de uma forma seja individual seja coletiva né buscar essa governança essa forma de governança coletiva né buscar isso seja através dessa legislação para proteger esses dados trabalhadores como que eles são tratados como que é feita essa questão dos currículos desses dados como eles são armazenados né são os associados eles estão tendo algum esses problemas com a questão de como são tratados os dados desses associados eles estão tendo algum problema com essa questão de você verifica que tem dados coletados e que você não sabe que vocês verificam que não sabem onde são armazenados opa então tem muita atuação campo de atuação dos sindicatos ainda mais agora a LGPD permite isso né permite sim traz isso né verifiquem esses artigos né o artigo 20 o artigo 55 são formas de poder fazer essa governança coletiva né desses desses dados desses dados automatizados ou não se o coletivo é automatizado então formas de poder representar melhor o trabalhador buscando uma atuação e fazer esse resgate dessa confiança do sindicato tá então buscar essa transparência né das empresas do que são feitos esses dados como são feitos por que se alcançou esse resultado aqui o que está acontecendo com os meus associados está afetando verificar isso e de repente fazer essas negociações coletivas é lógico lembrando gente que eu falei lá atrás existem pessoas que são que entendem que não pode estar na negociação no instrumento coletivo tratar sobre a LGPD mas como eu falei não estamos falando aqui de suprir consentimento de ninguém não estamos falando sobre essa questão estamos falando sobre traçar processos procedimentos até para diminuir essas lacunas para que se possa alcançar essa preocupação que se tem com os seus associados então é possível buscar sim através dessas normas internas através da negociação coletiva através de ações de indenização buscar responsabilização né seja através de denúncias da NPD como a gente falou né ações judiciais administrativas para buscar penalidades administrativas né o próprio avasdata então são várias questões que a gente pode utilizar para para uma atuação sindical para buscar essa transparência porque como eu falei lá atrás a busca da essa cultura de de dados essa cultura dessa questão dessa melhoria dessa preocupação e não discriminação é a parte mais difícil quando a gente faz treinamento a gente verifica isso as pessoas às vezes nem fazem perguntas a gente até deixa um tempo maior para as pessoas poderem fazer perguntas para que aquilo nos treinamentos tudo bem aquilo às vezes as pessoas estão como se ela ainda não tivesse nem dúvida ainda sabe ela precisa processar aquilo para ela começar até teve um treinamento recente que a gente fez aqui numa empresa que muitas pessoas né passaram a perguntar e aí a gente falou nossa é que bom que coisa maravilhosa isso é muito bom quando tem esse feedback porque às vezes você olha e fala assim nossa acho que eles não tem nem nada vocês não tem as pessoas às vezes você olha se você está explicando e fala não entende ainda porque existe essa preocupação porque isso ainda não é uma base nossa aqui no Brasil a gente não tem essa cultura em alguns países europeus na União Europeia existe essa discussão é muito antiga sobre a questão da privacidade sobre essa discussão de estar entrando ou não na privacidade se é na intimidade na esfera do segredo pior ainda então assim são questões são formas de são bases que vão dando por exemplo essas organizações que a gente vai criando essa cultura e isso precisa ser disseminado essa é a maior busca da NPD que é que há essa busca pela cultura então a gente consegue com isso melhorar essa gestão de dados porque ainda existe essa questão de ah mas isso também meu do CPF olha onde pode gerar essa questão de dar o seu CPF em uma farmácia né ah mas aí eu não não obtenho não obtenho o desconto é uma questão que eu já vi muita gente fazendo denúncias para a NPD ah mas não estão atuando ainda isso tudo é um processo nós estamos construindo poxa ela já está como uma autarquia nós já vamos começar agora com a questão da dosimetria né que foi passada para para consulta pública já está terminando acho já não sei se terminou agora acho que termina agora para entrar em vigor essa questão e a gente vai infelizmente talvez a gente tenha que esperar essas condições para aumentar essa cultura para entender quando a gente quando foi obrigada a colocar o centro de segurança o que a gente achava ah isso não vai pegar ou mais ainda ah é proibido fumar em local ah você acha que vão parar de fumar em local gente tem determinação a legislação tem punição tem multa tem envolver dinheiro funciona sabe funciona e há um interesse muito maior que eu falei para vocês há um interesse mundial não só até para negociação o país estava não vou mais negociar com o Brasil porque não há nenhuma proteção de dados se não há essa proteção de dados não me interessa não posso simplesmente fazer essa né fazer essa essa negociação se eles não estão preocupados com isso onde vão parar isso onde vai parar esses dados onde vão parar esses dados então há uma 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 um fundo aí não só do Brasil se essa norma vai pegar ela já pegou já essa norma já está funcionando já está vigente os sindicatos a gente quer ter um de LGBT um curso de LGBT para os sindicatos dando uma procurada a gente fez acho que em janeiro não foi em março acho abril sei lá não me lembro a gente fez a parte de LGBT para os sindicatos mas voltada falando sobre essa questão da importância né de ter esse essa adequação porque os sindicatos tem que se adequar também então algumas algumas pessoas aí estão fora da legislação mas é preciso porque daqui a pouco vão começar multas processos já tem inúmeros processos né ações judiciais já tem muitas com base na na LGBT é uma questão de tempo para chegar e alcançar a pessoa nossa mas tudo isso pois é todo tempo até agora a lei é de 2018 né antes já tinha gente se adequando mas ninguém tem muita gente ninguém não a gente está fazendo bastante adequação mas vai aumentar aliás que né nós temos aqui a maioria entre advogados eu acredito ou né estudantes de direito enfim o pessoal da área ou não necessariamente mas isso é um campo que vai é que está aumentando muito essa necessidade de adequação né essa implementação mudar contratos nossa aqui a gente já mudou de contrato fazendo contrato tudo com base na LGBT sobre os direitos sobre os titulares fazendo toda essa questão fazendo maquiamento de dados esse é um campo que está crescendo muito já cresceu muito e está crescendo ainda mais e vai crescer ainda mais mas agora começarem as penalidades né então a gente tem aí muito campo e muita 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 atuação pela frente ainda mais para quem está aí dentro de sindicatos dá para fazer muita coisa a norma abriu uma possibilidade gigante da gente resgatar aí a confiança do movimento sindical e tudo isso e modificar essa própria cultura modificar essa cultura verificar que como são os sindicatos realmente né então essa busca então é isso gente essa é a nossa preocupação essa não sei se tem alguma pergunta essas são as questões que a gente tem que colocar e tem que verificar e tem que buscar que ainda muita coisa vai acontecer vai né evoluir aí nessa questão até pela regulamentação toda de norma é toda essa questão de de portarias da NPD tem que acompanhar tudo isso mas isso é muito muito interessante é um campo muito fértil a lei da ação precisa de muita gente tem campo pra todo mundo gente é muita coisa é muita coisa que precisa fazer é muita coisa que pode ser feita normas internas essa do compliance também que a gente fez o curso compliance sindical essa disponibilizada né foi uma foi também da mesma forma que esse então é esse desculpa desse curso então foi gratuito online mas deve ter gravado imagina na plataforma né entra na ESA nos cursos verifiquem qual coisa perguntem pra eles tem muita coisa boa gente tem muito campo fazer normas internas fazer pra dentro do sindicato também tudo isso é campo campo pra nossa atuação e melhorar com essa questão da transparência melhorar buscar esses princípios o respeito para esses princípios pra diminuir toda essa questão da discriminação né e às vezes é velado como nós vimos às vezes não é uma forma direta fora a discriminação direta mas além disso nós temos toda essa outra parte certo Túlio obrigada muitíssimo obrigada obrigada mesmo muito feliz por vocês não sei aí pelo menos o Túlio acho bom muito feliz por vocês estarem aqui mas por terem gostado da aula professora Selma também eu queria que vocês tivessem dúvidas não sei vou dar até uma olhada aqui pra trás eu vi que tinha anotação mas eu não fui parando porque às vezes eu me perco então por isso tem professor que deixa os 30 minutos finais pra olhar e realmente a gente eu pelo menos acabo não acho que não então são questões que a gente tem que entrar sobre a Alessandra falou acredito acredito que essa autocriação que a Esther falou seja uma questão da máquina sobre essa questão do aprendizado na convivência é sobre isso acho que a gente conversou a questão da possibilidade da inteligência artificial mas a razão dessa possibilidade é a inteligência artificial e o respectivo algoritmo algoritmo olha eu estou mostrando tudo já eu acho que é isso mesmo que a Esther estava perguntando mas é isso gente queria que vocês perguntassem tá aberto opa ver aqui algum restriamento vou assistir a aula gravada porque pediu início da aula ótimo Ellen que vocês precisarem comentou no Instagram pode falar direto comigo Mônica muito obrigada Alessandra super obrigada Júlio excelente aula na abraço Júlio César Duarte Pedro C ah legal Júlio legal ótimo da UAB legal muito bom obrigada professora tem material para compartilhar então material gente vou fazer mas eu tenho sobre a aula é que ainda a gente tem mais quatro aulas não mais três aulas duas professor Leonardo né que é outra junto comigo do meu livro eu não trouxe livro olha aí é junto com a professora Leonardo professora desembargadora Ivane Contini Bramante é maravilhosa né acho que vocês conhecem o pessoal da área de trabalho conhece nós né que é desembargadora TRT de segunda região e temos então três aulas ainda então essa questão desde questão jurídica em programação eu não sei se tem isso em próprio em alguma aula eu posso ver Suelen o que eu tenho pra compartilhar com vocês mas que ainda não vai ser agora é o material dessa aula que eu posso fazer mas é apontamento tá gente eu acabo fazendo apontamento só pra não não ficar sem material assim normalmente eu faço antes mas essa semana foi muito muito corrida eu peço perdão pra vocês foi muito corrida mesmo e aí a gente nós tivemos muita reunião graças a Deus e muito trabalho e aí eu fui fazendo montando a aula e às vezes demora quase um mês porque eu vou fazendo um pouco por dia e aí eu vou ter que se organizar por isso deveria ter ajudado o tempo né eu sei mas infelizmente era pra ter feito também agora de manhã e não consegui prometo que vou mandar pra vocês se vocês precisarem de alguma coisa me procurem estão no Instagram estão no Facebook precisa falar comigo se é conversar se há dúvidas nós estamos aí certo? e até a próxima próxima aula do Sr. Leonardo não me lembro agora o tema tá? mas está aí nas novas tecnologias o Sr. Leonardo é muito bom atua bastante ele é de PIO tá? de algumas de alguns locais de algumas empresas maravilhoso sabe muito e e vale muito a pena então não percam a próxima aula e depois a gente tem mais uma aula depois da do Leonardo tá certo? mais alguma dúvida pessoal? obrigada Mônica obrigada Ellen obrigada Karina Suelen Igor muito obrigado obrigado por vocês estarem aqui obrigada Vera por vocês estarem aqui é muito importante pra gente é muito bom ter vocês aqui acessem os cursos da ESL estão com muita coisa não só na nossa área de direito coletivo mas tem muita coisa boa olhem porque às vezes é uma questão sobre proteção de dados às vezes não é aplicação direta do sindicato mas poxa você precisa é a base deem uma olhada tem muito curso gratuita online gratuito às vezes tem gravado aí tem que ver direito com eles na plataforma que eu não sei exatamente como está funcionando dos que já foram mas online nós estamos aqui então o que vocês precisarem acessem perguntem acessem os cursos da ESA procurem a ESA que o pessoal bacana disponível essa gestão maravilhosa podem ajudar bastante aí e de repente sugestões de curso também gente sugestões de curso passar pra eles que a ESA é muito receptiva nessa questão tá certo qualquer coisa que vocês precisarem estamos aqui estou aqui pra dúvidas deixei então aí 10 minutos e se precisar me procurem tá procurem no Instagram que eu acesso mais acabo demorando um pouco mesmo no Facebook que eu acesso menos e estou no LinkedIn então é tudo por aí tá certo Ana Cecilia Demartino arroba no Instagram e vamos lá vamos trocar experiência gente maravilhoso muito bom ter vocês aqui viu super obrigada agora eu consigo ver a carinha do Júlio ali Oi Júlio tudo bem a gente fica aqui está tão envolvida nesse tal não consegue eu fico olhando procurando os aluninhos mas eles estão normalmente tem o rosto aqui né fechado então agora o do Júlio ele apareceu pra mim certo mais alguma coisa eu estou aqui eu vou ficar aqui pra vocês Lilian maravilhosa Lilian uma advogada maravilhosa aí na área de direito sindical outra pessoa pra vocês se perguntarem essa aluna sabe muito sobre direito sindical eu pra Lilian pra você também excelente final de semana pra você e pra todos metalúrgicos metalúrgicos de São Paulo é isso aí é isso aí exatamente todos os metalúrgicos eu tenho que eu tinha fugido exatamente aproveitem gente procurem a Lilian aí nas redes sociais e aproveitem porque essa mulher sabe muito essa editora sabe muito eu tiro muito as dúvidas viu procurem ela fico muito feliz por vocês estarem aqui e estou à disposição certo obrigada gente obrigada Lilian um beijo querida um beijo obrigada Alessandra pra você Alessandra pra você também excelente aula qualquer coisa venham trocar informações conhecimentos que nós estamos aí tá a gente tem muita dúvida ainda sobre esse campo que a gente abordou e tudo isso tem que ser estudado a gente tem que aproveitar e olhem que saiu aí a jornada de 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 até Júlio até a próxima pra você também grande abraço qualquer coisa estou à disposição legal muito feliz que vocês estejam aqui e tenham gostado da aula e tragam dúvidas bastante dúvidas pra gente aproveitar bastante a gente tem que separar essas 50 minutos aí de perguntas mas a gente acaba vendo alguns fazem essa resposta durante as aulas que eu acho que fica bem mais fácil né respondendo perguntando é que às vezes eu sei que às vezes corta raciocínio tudo mas a gente procura pra fazer a melhor forma porque às vezes chega no final você olha uma pergunta assim você fala nossa sobre o que ela tá falando porque a gente tirou do contexto né a verdade a gente não é mais questão nossa do que da própria pessoa com certeza vou fechar o microfone aqui mas qualquer coisa me chama é ó um l Legenda Adriana Zanotto